Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 15 novos radares serão instalados no trânsito de Belém. Pará é o quinto estado no Brasil em mortalidade materna. Belém realiza a nona conferência municipal de assistência social. A igreja de Belém celebra a nova missão de Dom Teodoro. Escritor paraense lança livros sobre a história da estrada de ferro Belém-Bragança. E na entrevista de hoje vamos falar sobre acidentes com moto. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. 15 novos radares de fiscalização eletrônica estão sendo instalados em Belém e devem começar a funcionar a partir de outubro. A intenção é prevenir e combater excesso de velocidade acima de 60 km por hora parada sobre a faixa de pedestre e avanço de sinal vermelho. Saiba onde serão instalados os novos equipamentos. A localização dos radares é baseada em pesquisas da CEMOB que analisam dados de acidentes e infrações no trânsito. A partir da segunda quinzena de setembro, os radares serão aferidos pelo Inmetro e estarão aptos para começar a funcionar. Os radares ficarão localizados na Avenida Pedro Álvares Cabral com passagem Mucajá, sentido Bairro Centro. Avenida Pedro Álvares Cabral, com travessa Dom Pedro I, nos dois sentidos da via. Avenida João Paulo II, com travessa Almaitá, nos dois sentidos da via. Avenida João Paulo II, com travessa Mauriti, nos dois sentidos da via. Avenida João Paulo II, em frente ao Batalhão de Polícia Ambiental. Avenida Perimetral, em frente à Escola de Aplicação da UFPA, nos dois sentidos da via. Avenida Senador Lemos, com Avenida Doutor Freitas, sentido Centro, nos dois sentidos da via. Avenida Centenário, com Rua Major Seda, nos dois sentidos da via. E ainda falando em trânsito, segundo o Ministério da Saúde, o Pará está em 18º lugar em número de mortes envolvendo motocicletas, com registro de 3.458 internações em 2014 pelo Sistema Único de Saúde. Na entrevista de hoje, vamos conhecer os custos desses números para o SUS e para a recuperação das vítimas. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo hoje o médico José Guatassara, que é coordenador do setor de urgência e emergência do Hospital Metropolitano, na região metropolitana de Belém, e diretor do SAMU. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Esses números realmente são alarmantes. O Pará, em 18º lugar em mortes por acidentes com moto, é um número preocupante? Não só preocupante, lembrando que de cada uma pessoa que morre, pelo menos 10 ficam mutilados pelo acidente de moto. A moto realmente já chegou a empatar com o índice de acidente de trânsito convencional, e isso é preocupante, porque até hoje, todas as campanhas que foram feitas, nenhuma realmente baixou consideravelmente o índice de mortalidade. As campanhas sempre estão mostrando a perda do bem material, mostrando a moto quebrado, o carro quebrado. Isso, a pessoa tem dinheiro, compra outro, o seguro paga. Realmente, se você quiser baixar esse índice de acidente, você tem que realmente fazer uma campanha agressiva, uma campanha que mostre a morte, a deficiência física, a perda do braço, aquela pessoa que é produtiva deixou de produzir, e mostrar também o agravo social que esse acidente mostra na sociedade. Porque se eu sou a parte produtiva na minha família, eu deixei de produzir, eu fiquei paraplégico ou tetraplégico pelo acidente. Então, a minha mulher que trabalha vai ter que sair do emprego para poder cuidar de mim em casa. Meu filho que está no colégio vai largar o colégio para vender bombom no sinal para poder conseguir algum dinheiro. Então, há um desajuste familiar. Isso não é mostrado em nenhuma campanha. Então, nós precisamos mostrar que, além do problema que vai ter com o paciente, o problema que tem com a sociedade também, agravando toda a família. Há um desajuste familiar por um índice, por um simples acidente de moto. Agora, num acidente de moto, o risco da pessoa sofrer graves lesões pelo corpo é quase óbvio, né, doutor? Por conta do contato do corpo direto da pessoa com o acidente. Eu queria que o senhor falasse sobre esse processo de recuperação. Quais são os principais casos que o senhor encontra no hospital metropolitano e nos outros atendimentos que o senhor faz? A moto é um veículo seguro quando você dirige com responsabilidade. Se você obedecer as normas de trânsito dirigindo atrás do outro veículo, que é a posição da moto, não cruzando, não cortando, não ultrapassando irregularmente, ela é segura. Mas, além da moto, você tem que ver o acidente sob três aspectos. Primeiro, o homem, ele tem que estar todo preparado para pilotar a moto. As pessoas compram uma moto e no outro dia já estão usando a moto como mototáxi para poder fazer, ganhar um dinheirinho para poder pagar a moto. Então, essas pessoas não estão qualificadas para isso, tem que ter um treinamento especializado. segundo, é a se preparar para usar a moto. Tem que ter os EPIs necessários, que é o capacete, são as cotoveleiras, são as joelheiras, os protetores torácicos e a bota, que você vê que as pessoas não usam. Principalmente o capacete, que diminui em 70% o índice de acidente de moto, do trauma diretamente pelo trauma de crânio. E, além disso, também a motocicleta, que a motocicleta, se você olhar, eles não têm retrovisores, não têm o pneu está careca, não têm freios, é excesso de passageiros, você vê quatro, cinco pessoas em cima de uma moto e isso aí é passivo de acidente. Então, nós temos que, além de trabalhar o homem e a máquina, nós temos que também fazer uma campanha mais agressiva. Então, como o senhor falou em relação a essa questão da prudência, um outro dado é que a imprudência do condutor é a principal causa desses acidentes com moto. Agora, os custos são muito altos para o sistema único de saúde, desses tratamentos que poderiam ser evitados se não houvesse a imprudência, se houvesse a prevenção dos acidentes, não é, Lívia? São traumas graves. O politraumatizado, que é o acidentado de moto, ele normalmente faz um trauma de crânio, porque ele está sem o capacete. Se houver um trauma de crânio, ele precisa ser operado. E se ele precisa ser operado, se vai abrir a cabeça, ele tem que ir para uma UTI. Só para você ter um exemplo, hoje uma diária de UTI para um poli-traumatizado está em torno de R$ 2 mil. Nós temos 30 leitos de UTI. Se você colocar os pacientes, que a maioria realmente são acidentes de moto, você vai ter uma média de R$ 45 mil. São 30 leitos, R$ 1.200. Então, você vai ter quase R$ 1.800. Só de acidentado de moto, de pacientes graves. Então, é um custo muito caro para o país. Então, nós precisamos não tratar. Nós precisamos evitar que aconteça isso. Os órgãos responsáveis têm que agir pesadamente. As multas têm que ser pesadas. As pessoas têm que ser apreendidas. As mortas têm que ser apreendidas. E um trabalho de conscientização, mostrando que, realmente, se ele não estiver com os EPIs, ele vai ser paciente grave. Eu acabei de sair agora do Hospital Metropolitano. O hospital está realmente lotado. E desse pessoal, 40% a 50% dos que estão lá dentro. Não só os que estão lá. São os que também estão vindo do interior, né? Que também vêm pacientes graves. E isso é um custo muito alto para o país. Agora, isso significa que as pessoas que precisam de outro tipo de tratamento não têm, em função dos leitos estarem ocupados. A maioria dos pacientes, e outra coisa, os pacientes que estão indo são aqueles graves, graves. Porque a moto, ela não tem proteção nenhuma. O para-choque da moto é o corpo do motor, do motoqueiro. E esses pacientes são pacientes graves. Sem contar aqueles acidentes que não vão para o hospital, que são machucados pequenos, que não vão para o hospital. E esses pacientes estão tomando espaço de pacientes mais graves, que é o perfil do hospital. Então, com isso, nós temos o hospital hoje superlotado, com pacientes graves, que são o nosso perfil. Aquele neurotrauma, aquele paciente grande queimado, aquele politraumatizado com fraturas expostas, esse paciente pode ir para o Metropolitano. Mas aqueles que têm fraturas fechadas, de extremidade, não é o local metropolitano. Porque ele vai tomar o leito de um paciente grave e o hospital vai ficar lotado. Agora, esse recurso também que é gasto com o tratamento de um paciente, que mesmo que não fique na UTI, mas que ocupe outros leitos e outros atendimentos do hospital, também poderia ser investido na atenção básica, por exemplo? Com certeza. Se esse paciente fosse redistribuído, se fosse dado uma atenção maior, colocando realmente os pacientes na básica, principalmente agora com o problema do incêndio do pronto-socorro, está havendo uma superlotação dos nossos hospitais. Então, o que a gente precisa primeiro é de redistribuir. Aquele paciente que tem um ferimento pequeno não é para ir para o pronto-socorro, tem que ir para uma unidade onde possa fazer uma sutura. Aquela fratura fechada não é para ir para o Metropolitano, nem para o Hospital do Guamá. Pode ser para uma UPA, porque da UPA ele vai receber o primeiro atendimento e recambiado para um hospital de retaguarda para fazer o ato cirúrgico. Então, o que está faltando é redistribuir esse pessoal na rede. E se nós não fizermos isso, nós vamos continuar com nossos hospitais lotados e nós não vamos ter possibilidade de dar essa atenção devida com carinho, com humanização, que é realmente o que o SUS preconiza. Doutor Guatossara, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, pela sua entrevista. A gente lembra você de casa que se você quiser participar conosco, o telefone é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Guatossara. O Pará está entre os estados que receberão recursos para a construção e reforma de 24 aeroportos dentro dos 270 pontos de embarque e desembarque de aeronaves que serão construídos em todo o Brasil pelo Plano de Incentivo à Aviação Regional, coordenado pelo governo federal em parceria com os governos estaduais. A informação foi confirmada pela Secretaria de Aviação Civil, que privilegiará os estados do Norte por causa do isolamento dos municípios e para substituir as longas viagens de barco. As cidades de Belém, Itaituba, Conceição do Araguaia, Paragominas e Santarém já foram vistoriadas. Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Pará mostra que a redução de 14% no número de homicídios registrados em todo o estado durante o período de 1º de julho a ser de agosto deste ano, quando foi realizada a Operação Verão 2015. Os números foram comparados aos registros no ano passado. Foram contabilizados este ano 218 casos de homicídio contra 254 em 2014. Já na capital paraense a redução foi maior, 55 casos em 2014 e 26 em 2015, uma queda de 53%. Já em relação aos crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, os índices foram menores em 11% em todo o Pará, com 3 casos a menos, permanecendo mesmo em Belém, 2 registros. Em relação aos furtos, houve redução em quase 2 mil casos. Em 2014, foram pouco mais de 10.600 casos e em julho deste ano, 8.842 casos registrados. Os roubos também diminuíram. Foram 9.806 em todo o estado em 2014, passando para 7.920 em 2015. Em Belém, foram registrados mais de 3.300 roubos em 2015, uma redução de 32%. As operações de trânsito contabilizaram redução dos acidentes com mortes, mas crescimento de 31% nos registros de alcoolemia. Foram 250 em 2014 e 327 em 2015. 133 motoristas apresentaram estado de embriaguez, um aumento de 39% com relação ao mesmo período do ano passado. A Secretaria de Estado de Educação do Pará prorrogou até o dia 16 de agosto o processo seletivo simplificado para o prestimento de 507 vagas para professores do ensino fundamental e médio que irão ministrar aulas na modalidade de educação de jovens e adultos nas áreas de ciências humanas, ciências da natureza, códigos, linguagens e matemática. As inscrições podem ser realizadas na sede da Seduc, localizada no quilômetro 10 da rodovia Augusto Montenegro e para os candidatos da região metropolitana de Belém. Já nos municípios do interior do Estado, os interessados devem se dirigir às unidades regionais de educação no horário de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 até às 4 da tarde. O Pará é o quinto estado do Brasil em mortalidade materna no momento do parto. Reduzir esse índice é um compromisso internacional firmado em 2000, mas o Estado ainda não conseguiu atingir a meta. A redução do índice de mortalidade materna é um desafio para o Brasil que está longe de alcançar a meta firmada em 2000, em um tratado assinado com a Organização das Nações Unidas. Mas a que se deve essa realidade? Essas mortes, elas acontecem exatamente por uma falência do sistema de saúde global e a falência pré-natal. Temos hoje mais ou menos a quinta mortalidade do Brasil, exatamente por isso. O sistema de saúde está, do ponto de vista de saúde pública, está caótico. Não temos pré-natal, muitas vezes não temos hospital preparado para dar uma assistência a essas mulheres que chegam em situações de risco. Então é por isso que a gente acredita que a mortalidade esteja alta. As principais causas de mortes maternas são infecção, hemorragia e hipertensão, o que pode ser evitado com um pré-natal adequado. São causas que são exatamente evitáveis. Lamentamos muito que essas mulheres estejam morrendo por causas tão simples de ser resolvidas. O pré-natal bem feito e uma estrutura hospitalar evitaria quase que a totalidade desses óbitos. O que falta ao Estado é dar melhores condições de atendimento às mulheres antes e durante a gestação, bem como na hora do parto. O nosso trabalho fica muito limitado à parte científica. Nós não temos ingerência institucional. O trabalho que a gente tem feito é preparar o profissional porque cabe a nós a parte científica. Trazer palestras, trazer profissionais nos nossos cursos, fazer com que o médico se sinta preparado para dar aquela assistência. Do ponto de vista institucional, cabe ao Estado, cabe ao município preparar as instituições para que recebam esses médicos que a gente tenta preparar da melhor maneira possível. Desde as 8 horas da manhã de hoje, a Operação Sorriso em Santarém, no oeste do Pará, está selecionando os pacientes que devem ser atendidos com a cirurgia corretiva de fissura palatina ou lábio leporino. Os 65 pacientes escolhidos vão passar pela cirurgia ainda esta semana. Voluntários de várias cidades do Brasil chegaram neste final de semana a Santarém. São 65 profissionais, entre médicos, dentistas e técnicos em saúde bucal. A maioria dos pacientes atendidos será do público infanto-juvenil, mas em alguns casos, adultos também receberão a cirurgia. A seleção acontece hoje na Casa da Criança e Hospital Sagrada Família. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia do Estado do Pará, o clima neste mês de agosto deverá ser de sol e calor intenso. A população de 90% do território paraense sentirá o clima seco e as altas temperaturas. As chuvas sofrerão redução entre 10% e 50% neste mês de agosto em 90% do território paraense, em virtude da baixa produção de nuvens. A capital paraense e alguns municípios, como Marudá, ainda terão chuvas dentro da média histórica, em função do corredor de umidade oriundo do Oceano Atlântico. O Instituto de Meteorologia do Estado prevê que o mês será marcado por céu com pouca nebulosidade de manhã e à tarde. No decorrer do dia, deve ocorrer aumento gradativo da nebulosidade e pancadas de chuva. A região metropolitana de Belém deve se preparar para a maioria das manhãs de agosto, ensolaradas e céu azulado com possíveis pancadas de chuva durante a tarde. Para o Marajó, as temperaturas máximas terão médias de 31 graus. Já o sudeste do estado apresentará temperatura máxima média de 35 graus e mínima de 22 graus a 24 graus. As maiores temperaturas do Pará serão registradas no sul do estado, em cidades como Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu e Redenção, onde a temperatura máxima pode atingir 38 graus Celsius. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. O dia será de muito sol com poucas nuvens no município de São Luís, no Maranhão. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 33. Em Belém, capital paraense, a terça-feira será de sol entre nuvens e durante a tarde o tempo fica encoberto com muitas nuvens. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima em 31 graus. Na cidade de Sinop, no Mato Grosso, a semana será quente, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 33. Começaram as inscrições para as 796 vagas ofertadas no vestibular 2016 da Universidade Federal de Roraima. Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de setembro. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 90. Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico disponíveis no site www.ufrr.br. O candidato deve ainda confirmar a inscrição, imprimir o comprovante e o boleto para o pagamento da taxa. As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 29 de novembro deste ano em Boa Vista. E você acompanha ainda nesta edição, Belém realiza a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Igreja de Belém celebra a nova missão de Dom Teodoro. Escritor paraense lança livros sobre a história da estrada de ferro Belém-Bragança. Na última semana aconteceu a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento foi espaço aberto para propostas que devem melhorar o serviço no município. A área de assistência social é de grande importância para o melhor desenvolvimento da sociedade. O profissional atua em todos os espaços sociais e nas mais diversas situações, buscando, por exemplo, a superação da extrema pobreza através de programas assistenciais, bem como a garantia de direitos em todo o país, como acesso à educação, cursos de formação profissional e inserção no mercado de trabalho. Mas para que tudo isso aconteça, é importante garantir o sucesso do trabalho. Para isso, foi realizada a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. A Conferência Municipal fala sobre os avanços da assistência social nesses 10 anos e também sobre os principais desafios dentro dessa área. Para falar sobre isso, saque ao meu lado a Teresinha Natividade, que é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Teresinha, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, qual é o principal objetivo dessa Conferência Municipal? O tema da Conferência de 2015 é consolidar o SUAS de vez rumo a 2026. O que significa isso? Significa que estamos avaliando o que foi feito nos 10 anos do SUAS e propondo novos serviços na elaboração de um novo plano decenal. Nós temos um plano decenal que completou, que completa 10 anos agora em 2015, e foi um momento assim que se escolheu a nível nacional, que a Conferência de 2015, ela teria como tema a elaboração, uma proposta, sair propostas para a elaboração de um novo plano decenal que será construído em 2016. O tema da Conferência é consolidar o SUAS de vez rumo a 2016. O Sistema Único de Assistência Social é uma legislação incorporada à Lei Orgânica de Assistência Social, que é um marco no reconhecimento dos direitos dos cidadãos brasileiros. A gente avalia assim, o Sistema Único de Assistência Social, hoje ele é uma lei, e essa lei, ela precisa, e toda lei, ela precisa ser aprimorada, ela foi colocada em prática, mas a gente vê o que? Muito já foi feito nesses 10 anos, mas precisamos qualificar mais os serviços. Qualificando os serviços, teremos menos vulnerabilidade social em cada município e as ações mais qualificadas, os trabalhadores mais qualificados para desenvolverem ações de encontro, que vão de encontro aos anseios de cada usuário da assistência. A Conferência Municipal tem como proposta ser um espaço aberto para ouvir os trabalhadores e principalmente os usuários da área da assistência social, para entender quais são os avanços e principalmente os desafios, o que precisa ser melhorado dentro dessa área para garantir os direitos das pessoas. Encaminhamos para os programas, os serviços, encaminhamento para a Bolsa Família, atendimento às mulheres gestantes também, a gente tem uma ponte vinculada ao CRAS, nós trabalhamos com 1.700 famílias na área da saúde, educação, assistência social, e aí para a gente é fácil a gente ter esses encaminhamentos. Hoje Lênia é usuária do serviço social e atualmente é membro do Conselho Municipal de Assistência Social, do qual a Fundação Nazaré de Comunicação também faz parte. Falar de assistência social é falar de coisa boa, falar de caridade, falar de pessoas que têm um comprometimento com os nossos direitos. Então quando eu procurei um CRAS, que foi o que eu procurei, a Bolsa Família, eu cheguei lá e às vezes a gente peca por falta de informação. E elas com todo carinho me dão uma informação, me explicou a respeito de vários cadastros, inclusive o Cade Único, que nos dá um leque de oportunidades. E ali eu pude entender que existem pessoas comprometidas com o trabalho da assistência social. Na última sexta-feira foram realizadas as primeiras seleções do projeto Criança que Dança é Mais Feliz, que disponibiliza 60 bolsas integrais do curso de balé clássico e jazz na Escola de Dança Ana Unger. O projeto é uma parceria entre a escola e a Fundação Propaz. Marcos, o projeto que ainda está com as vagas abertas, é voltado para crianças e adolescentes de baixa renda, de 7 a 16 anos de idade. Através deste projeto, o Propaz oferece atividades extracurriculares para crianças da rede pública de ensino, que não têm condições de custear uma aula particular de dança. As vagas ainda estão abertas. As últimas audições do projeto acontecem nesta sexta-feira, dia 14. Para participar, qualquer criança e adolescente de 7 a 16 anos deve comparecer na Companhia de Dança Ana Unger, que fica localizada na Cidade Nova 4, na WE44. Eles devem ir acompanhados de pais e responsáveis para participar das audições do projeto. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A 17ª edição da Exposição Agropecuária de Cacoal, município a cerca de 480 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, foi aberta neste sábado com a tradicional cavalgada. E, de acordo com o presidente da Associação Rural de Cacoal, mais de 500 cavaleiros desfilaram pelas principais ruas da cidade. O percurso durou cerca de três horas. A exposição inicia na próxima quarta-feira e segue até sábado e contará com uma extensa programação cultural. Olá, tudo bem, minha gente? Hoje a minha dica de leitura vai um pouquinho para o lado didático. Se trata aqui do livro Ginga com G ou com J, Ditos Populares e Preconceito Racial, da professora Rosa Assis. Aqueles que andam atrás de material para aplicar a Lei 10.639, que trata da questão da africanidade e da negritude, têm neste livro um excelente material de pesquisa a respeito da questão da linguagem. Assim, a minha recomendação de leitura de hoje é Rosa Assis com este mini-glossário. Até a próxima quinta-feira, o município de Juruti, no Oeste do Pará, recebe sessões gratuitas de teatro e cinema que vão abordar temas voltados para a sustentabilidade. Os espetáculos teatrais são encenados pelo Circo Full e pela companhia Os Music Lows. As atividades fazem parte do projeto Conexão Sustentável Alcoa, que iniciou dia 4 de agosto e já passou por Santarém. O Pará é a primeira parada da iniciativa que vai percorrer outros cinco estados, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. No último sábado, a Igreja de Belém celebrou a nova missão de Dom Theodoro Mendes em uma missa presidida por ele na Basílica Santuário de Nazaré. A celebração também foi um momento de agradecer pelo seu trabalho na Arquidiocese. A celebração manteve o tom solene e o sentimento de envio. Sacerdotes, seminaristas e as pessoas que têm carinho por Dom Theodoro se fizeram presentes na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré para comungar desse momento. Quem não pôde estar presente acompanhou a Santa Missa pela TV Nazaré, um momento de profunda oração e grande emoção. Durante a homilia, Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, deu graças pelo dom da vida de seu primeiro bispo auxiliar na Arquidiocese e falou sobre os primeiros contatos com Dom Theodoro e a convivência em comunhão na Casa Episcopal. Começamos bem, nós três, que começamos em comunhão. Sendo ordenado, o Dom Theodoro veio para cá, assumiu as suas funções no convivismo auxiliar. E nós três nos propusemos a fazer uma experiência de comunhão. Durante esses quatro anos, eu penso em ter visto em Dom Theodoro a realização bonita e completa do Ministério Biscopal. Nós sabemos que os bispos passam um período como auxiliares e depois são chamados a assumir dioceses. Nós gostaríamos que Dom Theodoro ficasse conosco o resto da vida, pelos laços que se criaram entre nós. mas entendemos as necessidades da igreja e assumimos esta partida dele para tão perto, mas é outra diocese, como missão. E por isso a missa de hoje tinha esse sabor de envio, de dizer, ele fez muito bem entre nós e vai fazer muito bem na diocese de Pontos e de Pedras. Deus seja louvado por tudo que vivemos junto com Dom Theodoro. Dom Theodoro é o primeiro bispo africano a ser mandado em missão para a América Latina. A arquidiocese faz história com a presença dele aqui. E como homem de missão, ele segue agora para a Ponta de Pedras, onde dará continuidade ao seu trabalho de evangelização. É a primeira vez que um africano foi nomeado bispo para o nosso continente. Então nós fizemos história com a nomeação de Dom Theodoro. E isso nos dá uma honra para a arquidiocese de Belém e para o Pará. Para nós é muito significativo isso. Para a Assembleia, Dom Alberto disse que viu em Dom Theodoro a realização bonita e completa do episcopado, que o religioso tem as três grandes características de um bispo. É um homem da palavra, um profeta, que anuncia o evangelho na multiplicidade de suas tarefas. Também santifica nos sacramentos e principalmente na Eucaristia. E é pastor, característica que todos conhecem bem, no tratar das pessoas com delicadeza e carinho, principalmente as pessoas das comunidades das ilhas. Para mim é muito emocionante, né? Na nossa comunidade receber um bispo. Então para nós lá, na nossa comunidade, na Ilha Grande, no Guarapiranga foi a maior bênção, não só o Guarapiranga, como o Bijogó. Dom Alessio Sacardo é o atual bispo da diocese de Ponta de Pedras. Completará 75 anos em setembro e pedirá a renúncia, deixando a diocese a cargo de Dom Theodoro, que para ele virá somar e muito nas comunidades marajoaras. Eu tenho a convicção que ele vai ser muito bem sucedido e vai ter um grande sucesso. Por quê? Ele é exatamente complementar a mim. Somos completamente diferentes. E, portanto, vai ser uma felicidade para todo o povo. Dom Theodoro deixará saudade na Arquidiocese de Belém e conta com muitas orações para fazer um bom trabalho em Ponta de Pedras. Uma pessoa muito especial, né? E a gente, de qualquer forma, a gente sente. Mas a gente sabe que ele está nos braços do Senhor e o Senhor vai abençoá-lo. Agora ele pode contar com as orações? Com certeza. As nossas, toda a minha família. Em sua despedida à Assembleia, Dom Theodoro citou São Paulo e disse a todos, vocês são a minha coroa e a minha alegria. Um presente de Deus e grande graça para assumir o dom da vocação missionária, missionária, ao qual ele se sentiu chamado desde a infância. Agradeceu ainda aos irmãos de outras religiões com os quais trabalhou para a construção da unidade. Agradeço a Deus pela graça de ser missionário, pelo dom da minha vocação, pela missão que realizo aqui. Com a graça de Deus e digo, repito, e a colaboração das pessoas que eu tenho encontrado, tenho sido abençoado pela amizade das pessoas e pela solidariedade de todos os que também comungam deste diálogo de vida cristã. Por isso, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, aqueles que têm rezado por mim também. Um abraço muito especial e com muito carinho e gratidão. E um abraço também ao povo da Diocese Ponta de Pedras, ao povo marajoara em geral. E que Deus nos abençoe a todos, que a nossa missão seja fecunda e abençoada por Deus, como é também o que nós esperamos. Então, sejamos todos muito felizes. Eu fui muito feliz aqui em Belém, espero e selo na Diocese Ponta de Pedras. E com a graça de Deus, acho que nós podemos realizar uma bonita missão. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos e a todas. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E a missa de apresentação de Dom Teodoro Mendes como bispo da Diocese de Ponta de Pedras acontecerá no próximo domingo. A Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário de Nazaré, que ajuda milhares de fiéis promesseiros que vêm de outros locais durante o Sírio de Nazaré, começou neste sábado a inscrever voluntários. As inscrições seguem até o dia 19 de setembro e podem ser feitas das 9 da manhã ao meio-dia e das 3 até as 6 da tarde no Centro Social de Nazaré. Mais informações pelos telefones 4009-8436 e 98185-3616. Uma pesquisa de 4 anos reuniu documentos, fotos e outros arquivos de uma das mais importantes obras construídas no início do século XX, a Estrada de Ferro Belém-Bragança. A história ferroviária do Pará está disponível ao público no livro Trilhos, o Caminho dos Sonhos, um memorial da Estrada de Ferro de Bragança, do escritor José Leôncio Siqueira. Marcos, para conversar com o escritor José Leôncio Siqueira, nós encontramos um local bem sugestivo aqui em Belém do Pará. É o Parque da Residência, onde está um dos últimos resgates históricos da Estrada de Ferro Belém-Bragança. Está bem aqui atrás da gente, como a gente pode ver, é um dos últimos vagões do trem que está preservado até hoje. Leôncio, esse aqui é um local onde a gente pode ver a memória viva do nosso estado. Com certeza, isso aqui é um berço dessa história, desse momento, desse período maravilhoso que foi o período da Estrada de Ferro de Bragança. Lamentavelmente, hoje nós só temos dois registros que nós podemos ainda ver, observar como era a grandiosidade dessa ferrovia. Esse vagão aqui e dois vagões e uma locomotiva em Castanhal. Também temos um registro da existência de uma locomotiva em Tucuruí, em frente ao Hotel Staff, onde foi levada essa locomotiva já há bastante tempo, na época da construção da hidroelétrica. Agora, inclusive, esse vagão que fica aqui no Parque da Residência, ele tem uma placa em homenagem a Rui Barata, a Magalhães Barata? Na realidade, a placa é em homenagem a Magalhães Barata. O Magalhães Barata, desde o momento que ele assume a Interventadoria Federal do Estado, ele também dá uma importância muito grande à Estrada de Ferro. Ele passa a fazer viagens itinerantes por todo o Nordeste Paraense, pela ferrovia, e este era o vagão que ele utilizava para fazer esse deslocamento de Belém a Bragança. Que ele seja preservado para que essa história continue a ser contada. Lamentavelmente, poucas pessoas conhecem o valor, conhecem a força e a importância que teve a ferrovia, que teve a Estrada de Ferro no contexto econômico, no desenvolvimento da região. Foi ela o ícone de todo esse desenvolvimento da região bragantina. Foi a Estrada de Ferro que serviu não só como um elemento de transporte, uma ferrovia de transporte, mas também interagiu em toda essa região, transportando pessoas, levando cultura, levando conhecimento, e inclusive interagindo no sentido da aproximação das localidades. Imagine vocês que hoje, como herança desse interagir, nós temos pessoas de Garapé-Açu casados com Bragantinos, Bragantinos com Castanhelense, Capanemenses com Benevidenses, enfim. Nós temos pessoas que se entrelaçaram por conta desse ir e vir da ferrovia, fazendo com que a região do Nordeste do Pará fosse unificada, virasse uma grande família. É um conceito de fraternidade que foi criado dentro desse momento da existência da ferrovia. E foi justamente fascinado com essa história e principalmente motivado por recontá-la que o senhor publicou esse livro chamado Trilhos, o Caminho dos Sonhos, que fala um pouquinho da história da Estrada de Ferro. O livro já está na terceira edição, sendo lançado aqui no nosso estado do Pará. Como é que foi o processo de produção dele, Leôncio? Bom, em primeiro lugar, o fato de estar na terceira edição é o reconhecimento pelo trabalho e a importância das informações que ele traz. Se nós fizermos uma retrospectiva, nós vamos observar que o último trabalho que antecede a esse meu em 2008, que é a data do primeiro lançamento, foi de Ernesto Cruz em 1955. E a partir daí, a história ficou relegada, ela não teve mais importância. Parecia que, como a própria estrada extinta, as pessoas também queriam tirá-las da memória, sabe? A amnésia do tempo foi consumindo, fragmentando o valor, a importância da ferrovia e ela acabou ficando esquecida. E de que forma o senhor reconta essa história, faz esse memorial da Estrada de Ferro dentro do livro? A princípio, eu nem imaginava que eu pudesse escrever um livro sobre a Estrada de Ferro. Eu tive uma experiência em 1965, quando retornava, um ano depois da extinção da Estrada de Ferro, eu retornava para Bragança, num coletivo, e nós sofremos, por incrível que pareça, eu naufraguei da Estrada de Ferro de Bragança. Houve um rompimento por conta do inverno forte, que arrebentou os tubos de um rio que cruzava a rodovia, e nós fomos obrigados a fazer o transbordo dos passageiros indo e vindo numa pequena canoa, montaria como nós conhecemos aqui no Pará. E foi nesse momento que eu fui atravessar com meu pai, nós naufragamos, e eu fiquei com essa história na cabeça. Então, eu resolvi contar a história do naufragio, que ela inclusive fecha, ela finaliza o meu livro, mas contando a história que é muito mais importante, que tem um valor histórico fabuloso para a região, que é a história da ferrovia. E amanhã você acompanha a segunda e última parte da reportagem sobre a Estrada de Ferro Belém-Bragança. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho